Queridos amigos do Jornal da Manhã, o destaque final de hoje vai para o novo fragmento de delação premiada de Antônio Palocci, vazado à imprensa. Toda semana tem um. Neste, ele dá conta de uma conta aberta no exterior com 150 milhões de dólares para gastos ao dispor do Partido dos Trabalhadores, evidentemente para custear campanhas, no caso, precisamente a de Dilma Rousseff em 2010, 150 milhões de dólares. Quem observar o crescimento do grupo empresarial de Joesley Batista verá que se deu fundamentalmente nos anos, no período lulupetista, um crescimento espetacular, naturalmente artificial, via BNDES, etc. No entanto, não faz muito, em 2017, tentaram nos fazer crer, com efeito e com resultados nocivos para a economia brasileira, matando uma reforma da Previdência, aquela de Temer, de que os petistas eram linha auxiliar, que eles governavam o país, mas os protagonistas do esquema da JBS com o Estado brasileiro eram Michel Temer, seus auxiliares, ninguém é puro nessa história. E o PNDB, quem se lembra disso? Das flechadas do Janot? Poupando petistas, poupando, obviamente, o que era a realidade do esquema, o PT como comandante do troço, transformando os coadjuvantes, porque obviamente não comandavam o país, estavam na vice-presidência, eram sócios do esquema em grandes protagonistas, uma inversão de valores que custou, insisto, uma reforma da Previdência. Muita gente acreditou. É isso aí. Agora tem uma nova reforma da Previdência aí no horizonte. Vejamos aqueles que terão seus privilégios prejudicados, vejamos o que eles criarão para tentar barrar a nova reforma da Previdência. É isso, meus amigos. Bom dia a todos. Até segunda-feira.